Meio que é pessoal, aqui é o Silvio, sejam bem-vindos a mais um vídeo, pois é, desta vez UFC 2 no canal, mais um episódio com Ragnar Lottbruck, amigos, o Silvio já assistevo a fazer os treinos e correram bemzinho até, eram treinos todos eles que o Silvio tinha de rank B, de B não, rank D, assim é que é, e passei-os todos para rank A, A e B, isso foi um facto e foi uma das coisas que vocês mais me avisaram, Silvio, não faço as simulações em treinos, D e F como tinha e fiz por não saber, amigos, graças às vossas dicas, o Silvio já corrigiu isso, agora ando mesmo a treinar e a melhorar os ranks de cada treino para depois, se mais para a frente, poder os simular, e com isso também vocês já têm que acabar por ver aqui como o boneco está a subir em termos de estatísticos e com o tempo vai ficar cada vez mais forte. Agora, também é uma verdade que com aquele atraso em termos de treinos que o Silvio teve, cheguei a um patamar de exigência muito elevado, então é muito difícil, de facto, contra palhotos muito fortes que é o que o Silvio tem apanhado, ganhar. Mas pronto, vamos ver o que é que dá, Silvio com 75 de overall, Ragnar, vamos ver, o Silvio escolheu o adversário com o rank mais baixo, 24º, os outros eram 26º e 28º, mas ele é o rank mais baixo, melhor, né, mas ao mesmo tempo era também, pelas estatísticas, o mais fraco, era interessante ver isso, o Silvio é o 27º e voltar contra o 24º, vamos ver, se conseguimos ganhar aí este maluco, finalmente que o Silvio vai trazer uma vitória, será já há 2, 3 episódios que o Silvio traz derrotas, Ragnar cheio de energia. E quando ele faz o caminho para o Octagon, ele sabe que precisa ter um bom show de noite, esse cara é um jogador de esforço de Ragnar, eles são os mesmos, né, sempre, a explosiva Power, ganhou 10 combates na carreira, aí perdeu 4, é o recorde que nós temos, amigos, 10 vitórias e 4 derrotas, é um recorde bonzinho, mas com um treino melhor, éramos capazes de ter um recorde ainda melhor, ele ficamos procurar, fazer melhor e já neste combate ganhar este melhor, que não vai ser nada, nada fácil, este norte-americano, Gamir Levy, Greco-Rumano, Wrestling Background, Strong Wrestler, perdeu 4 combates, tal como o Ragnar, deve ter ganhado bastantes mais, E aí está, as estatísticas, os detalhes de cada lutador, vamos lá, cumprimentar aqui o meu adversário, ele não cumprimenta, ok, está-se bem, está-se bem, não cumprimenta, não cumprimenta, Joe, este é um doce alimento, e, em verdade, você pode argumentar, que este é o doce alimento mais difícil da carreira profissional, você se revelou, está-se bem, se você conseguir ter um empate, você poderá passar em cima, apere a frente, cara, você poderá passar em cima, ui, ui, acabou já, não, não vais acabar com um combate, vais, O combate é mais difícil, o que é isso? Está doido? Dei 3 ou 4, eu não defendia, meu. Dei 3 ou 4 na boca com a bola para ele. Oh my God, dos 3, tem um peito. Resultado e os pontapés que se tem melhorado em termos... Ai, é que pontapé na boca, meu Deus. Sério, Silvio? Episódio de 5 minutos? Não, vamos ter mais um combate, né? Temos que perder um combate hoje. Oh meu Deus, eu nunca pensei. Ai, meu Deus, esse leve e acho que nunca mais vai querer ver Ragnar no mesmo ritmo. Oh meu Deus, que vitória, amigas. De maneira épica de começar o combate, de começar o episódio. Jesus Christ, Jesus Christ. Nós, de nossos parais, nós descemos, nós já tínhamos subido bastante em termos de horários de combate de lista diária, neste momento. Já estamos, assim, um pouco mais para baixo. Mas pronto, é uma coisa que vamos subir também. Esperemos nós com as vitórias. Nós queremos estar no top. Event. Of the night. Amigos, vamos ver o que é que dá, né? O Jesus agora vai simular com os treinos para vocês não estarem a ver. Eu já fiz os treinos há bocadinho em off. E vamos ver quem é que o Jesus vai escolher para lutar, amigos. Neste momento nós estamos aqui, 24, acho que ocupamos a posição do velhote, né? Ai, eu só tenho este, o Breaststone Hatfield, o número 27. É o único velhote que se pode lutar em termos de estatísticas. Aquele que luta era 84, este é 78, ele é mais fraco. Mas é melhor em stand-up. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver, estamos waiting. Então, o que é isso dizer? Bem, vamos lá treinar, então. Vamos lá treinar, então. Training Camps vai aqui simular, vamos ver. Está com uma cena para baixo, quer dizer que é melhor não, né? Ok. Por exemplo, por exemplo, take down offensive. Pá, easy não me interessa muito. O Jesus teve a fazer foi, não foi os iris, foi os mediums. Por exemplo, aqui este, estão a ver? Vai simular este. Ok, menos body health 2. E vou simular qual? Stand-up. Um stand-up, já não faço stand-up. Ah, boa é. Ands. E ands, estão a ver? Este aqui é um dos que o Jesus tem que treinar. Ainda não, não vou simular nada disto. E, por acaso, estou aqui a ver que é um, o próximo training que o Jesus vai fazer em off, vai ser este. Tal como este aqui. Heavy bag, heavy bag hands and legs. Tem que melhorar ali, nas situações. Aliás, todos aqui, estes coisas, os Jesus tem que melhorar. Deixa lá ver se, bem, vou fazer aqui uma simulação deste. Deixa lá ver, ok. E agora, vou, 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 o que é isso? Se calhar mais um clinch. Clinch control. Ah, take down offensive. Ah, take down. Eu acho que já fiz este há bocado. Bem, mais vale o offensive easy, se calhar não. Vamos simular este, pode ser um diferente. Está feito, amigos. Está feito, vamos avançar. Vamos avançar e ver o que é que vai dar. Não sei, amigos, mas temos que melhorar aquele aspecto ali do, em pé. Aqueles Bs, aqueles, vai transformar aquilo tudo em A. E, provavelmente, já no próximo episódio. Ui, olha só. Hã? Onde é que nós estamos? Onde é que está o Ragnar? Ah, e recebemos boé, meu. Undercard. Já quase que estamos, estamos a um spot do main card. Tipo, o Undercard é o meu, o Salomão de Popov e por aí embaixo, os outros debaixo. Os main cards são aqueles quatro. O Cummins com o Nogueira, o Barnard com o Nogueira. São dois Nogueiras diferentes. O Reis com o Berger, o McDonald, o Maldonado com o Thompson. E o principal main event, o Almeida, vezes o Cáceres. Quer dizer que estamos quase, quase nos main cards, então. Aí vamos ganhar mais pontos. Entretanto, subimos um do Alvaral. Entretanto, o Clint is a melhorar bastante. Se vocês não fazem muito Clint, mas é bom aumentar. Pelo menos a defesa do Clint, é importante que tenhamos ela o mais alto possível. Porque, às vezes, apanhamos balhotes que atacam no Clint, que é uma doença. Há aquelas goalhadas na cabeça, que a solução está traumatizada. Bem, então, olha, para ser por 25º exatamente, o Atchfield desafiou-me. Ele está mais acima. O 27º. Vamos passar a entrada do Lockbook, mas não esta. Esta ou se você quer ver. O Braxton Hatchfield. Acho que é assim que se diz. Vamos ver aqui qual é a especificação. O que ele quer fazer é usar a sua defesa para manter a defesa, usar a defesa e uma boa, solidão. E se ele quer ir para a terra, garantir que ele se torne e punha a sua defesa. Mas tem bastantes mais que o Silvio, não é? Se você tem 11. Aliás, eu acho que eu tenho este homem o décimo segundo combate. Então, vamos lutar com um lutador bem mais experiente, amigos. Vamos lá. Aquecer outra vez. Será que você consegue outra vitória? É épica daquela. É impossível. Wow, dá-me o Teiro. O Teiro, velhote. E o gajo tem que andar em esperno. O Teiro à minha medida. Este aqui, este aqui já não é à minha medida. Olha, olha, olha. Wow, cá está raspa o outro. Olha lá, King. Rei. O Rei Garra Ragnar. Utilizando bom trabalho aqui, movendo para a esquerda. Ele mudou de novo para o Southpaw. Espera aí, o que é que a gente tem aqui para ele? O que é que a gente pode ter aqui para ele? Wow, wow, wow. Então, quer dizer, o meu pontapé não entra entre o dele? Mais forte, mais alto. Aí, seu terceiro. O gajo tem os braços, o Ed é grande, amigos. Vocês repararem, faz um tomate muito complicado de ganhar. O que é? Toma? Mas eu estou acerto. Anda cá, Ana. Está muito nervoso, não dá? Ai, 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 ai. Agora, levou. Agora, levou uma jogadinha daquelas mesmo bacanas, não é, amigos? Está me está a meter ao braço vermelhão. Vamos virar para o outro lado, ver se o gasto está mal. Só tem mais alcança do que eu, mano, olha o que eu acho. Shotgun, né? Oh! Nossa, eu não vou faltar, mano. Olha aqui uma assim. Ele está procurando a caixa naquele armário aqui. Ele põe o seu armário por cima. Ele põe o seu armário. Ele põe a caixa. Ele põe a caixa. Ele põe a caixa. Ele põe o seu armário. Ele põe o seu armário. Sai daqui, meu. Excelente movimento aqui no meio. Não, 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 não. Por favor. Por favor, meu. Ele tem o Norte-São aqui, Joe. Sai de cima de mim, meu. Tais-me por aqui em cima da cabeça, meu. Tô quebrão, meu. Sai daqui, meu. Sai daqui, meu. Ele tem um clenche. E ele põe o seu armário. Ai, não gostas do print. Ai, não gostas. Ai, soube-te acerto, meu. Ai, soube-te acerto. Vá daqui, velhote. O gajo defende bem, meu. O quebrão defende bem. O quebrão defende bem. Toma. Ai, já não tenho energia. Ai, ai, ai. Quase que acaba com a coa. Ai, vai ficar com a coa toda a arrebentar da boca. Meu Deus, meu. Era uns segundos antes, amigos. Era uns segundos antes. Ai, arrebenta-lhe com os olhos. O quebrão defende bem. Ai, senhores. Olha o sangue que aquele balhote largou. Aqui tem um ponto a pé. Ai, é que ponto a pé. Amigos, é por estar no ponto a pé. E cada vez eu vou pôr mais pontos no ponto a pé, amigos. O Chelsea tem facilidade. Eles, às vezes, podem defender muitos ponto a pé. Mas o Chelsea, quando mete aqueles ponto a pé bravos do Ragnar, Os gajos se sentem bem, sentem bem. E eu, cada vez, vou meter mais forte os pontos a pé. Isso vai ser minha arma. É, pum, pôde a pé na boca, irmão. Os irritativos tem que ter todos encarpados no ar e o cadastro. É, 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 senhor. Já estás a entrar mal. Já estás a entrar mal. Já estás a entrar mal. Ai, seu, tá certo. Ai, seu, tá certo. Vai ter esse lábio que já está a ver. Já vais ver como é que isso vai ficar. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Anda aqui, irmão. Anda aqui, irmão. Anda aqui, irmão. Não queres brincar? Ai, tu queres brincar? Então anda aqui. Vamos brincar um bocadinho ao soco. É ver quem é que dá mais soco. Toma, toma. Toma. Ah, deixa-me, 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 deixa-me que eu tenho aqui mais uma coisa para ti, meu. Deixa-me em paz, meu. Páquio. Está na barra de foco, meu. Isso. Bem jogado, Chelsea. Sai daí, Chelsea. Daí, de baixo não, meu. Não, vão ter medo das irmãs. Estou muito cansada. Ok. Ragnar já recuperou. Já recuperou. Ah, melhor. Ah, melhor. Ei, ei. Ai, sim, ô. Uou, 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 uou. Ah, isso pode te dar muito, pode te dar muito. Oh, muito bom. Está no final. E agora atingiu um, meu. Tivei um treino agora. Ah, cara! E, agora, não está no final. É uma mancha muito estrela. Especialmente. Tomei, Pedro. O Camarão já me está a virar a ultra ao contrário, já estão a reparar? Toma, neve o quê? Ah, está quieto, está quieto, está quieto. Eu vou-te mandar ao chão, não. Eu sou muita caninha. Eu vou-te mandar ao chão. E depois tu não vais gostar nada que eu vou fazer, meu. Depois tu não vais gostar nada que eu vou fazer, velhote. Sabes que eu já estou forte para perder combates no UFC. E eu agora queira ganhar com o Motto, não. Ah, não, 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 por favor. Não, 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 Silvio. Isso, bem jogado, bem jogado. E um, uau, meneboka. Ai. Uou, 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 uou. Posso querer. Então, Silvio, andas ok. Ah, bom, meu. Eu vou mandar mais uma vez ao chão para contar. Uau, 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 deixa do lado do Karate Kid, mano. Acho que a gente vai dar do Karate, né? Toma, meneboka. Isto é que eu gosto. Ai, sudututa. Ai, sudututa. Anda cá, não fujas. E aí ele é de novo. Você pode ouvir isso, João. Sim, ele é forte. Olha isso, ele vai para o tempo. E ele coloca uma combinação muito boa. E ele está jogando. Calma, calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Mais uma vez. Em cima de um ponto. Calma, calma. Tem mais um assalto. Acho que ainda mais um assaltinho. Não sei, eu não sei. Mas a coisa pode não estar para o meu lado. Eu penso que estou à frente em termos de juízes. Mas a coisa pode não estar. Então nós não nos podemos... Temos que acabar com o combate antes que chegue. Porque depois podemos muito bem perder. Podemos muito bem perder. E então... É capaz de até se calhar estar um a um em assalto. Por isso é melhor a gente não riscar mesmo, amigos. Temos que ir para cima dele e dar cabo da fruta. Dar cabo da fruta porque senão... É mais uma venda, como não ver. Joe, foi uma boa venda que vimos. É muito interessante. Vamos ver se os lutadores podem manter esse ritmo. Acho que eles vão manter esse ritmo. Acho que eles vão começar a se calhar. A gente vai se calhar ou não. Temos que ir para cima da fruta. Esse grande golpe foi bloqueado. Olha isso. Calma. Olha aqui. Calma. Calma de força. Calma de força. Calma de força. Ai senhor, deixa eu estar certo. Anda aqui, vai ao chão outra vez. Vai ao chão outra vez. Vai ao chão outra vez. Toma. Toma. Tá quieto, meu. Tá quieto, que já não tem muita estamina, meu. Ah, motherfucker, engrapa. E vai sair, meu. Toma, toma, toma. Não te defendas, galhota. Não te defendas, meu. Isso é um grande pincel na cabeça do topo. Anda, Ragnar, por favor, meu. Mais um esforço, Ragnar, por favor. Mais um esforço. Não, não está a subir. Não está a subir. Não está a subir. Não está a subir. Isso é um bom chão da cima. Ai, ia estar aqui em baixo, galhota. Isto é meu? Temos que pegar a volta aqui. Ele está me movendo até o seu lado agora. Pô, pô, pô. Isto é meu? Vamos jogar. Vamos jogar. Vamos jogar. Ele estava procurando o pincel, mas foi bloqueado. Caio ele com a esquerda. Mas quebra não está defensivo. Os gajos do Karate, meu, são uns ninjas do Kanan. Ele está a fazer sonar os balhotos. Como é que ele se desvia destes truques? A sério, balhotos. A sério, balhotos. Já está cheio de sangue nesse peito, meu. Já está cheio de sangue nesse peito, meu. Já está cheio de sangue nesse peito, meu. Eu não desisto, meu. Já está cheio de sangue. Já está cheio de sangue. Eles vão a distância. E agora está nas mãos dos judges. Já está cheio de sangue. Já está cheio de sangue. Ai, abelhotos. Que, que, que combate, amigos. Se eu perder, eu acho que é um pouquinho justo perder este combate. Ai, a pergunta é que é que ele me deu na boca. Ah, está, amigos. O jogo é avaliado. O jogo é avaliado. O jogo é avaliado. É o homem que já não tinha mais sangue da boca para deitar. Por mais que eu já não tinha mais sangue da boca para deitar. Mas rebentou-me. Foi um dos que mais me porrada me deu. Mas foi também um dos que mais porrada levou. Eu cortei logo o fucking do lábio no primeiro round. 30, 27. 30, 27. 29, 28. O vencedor por unanimous decisão. Shotgun. A sério? Eu nunca ganho numa decisão de juízes, amigos. Agora digam-me, se vocês fossem os juízes, quem ganhava este combate? Meto em, este é que ganhavas tu, este é que ganhava ele. Não sei, amigos. Sinceramente não sei. Mas foi um bom combate, sem dúvidas. Foi um bom combate. Fiquei capaz de estar à derrota, mas pronto. Depois daquela grande vitória. Mas está, o Ragnarpt entra como não favorito. E isso também, às vezes, se calhar pode pesar na escolha dos juízes, amigos. O aspecto tem gostado. Foi pelo menos um bom espetáculo do UFC. Não sei se foi. Um vídeo com dois combates épicos. E o primeiro, amigos, que acho que foi o mais rápido sempre. Que o Silvio trouxe para o canal. O no-count mais rápido sempre. Espero que vocês tenham gostado. O Silvio adorou. E vamos voltar mais forte já no próximo episódio. Na próxima semana. Na próxima quarta-feira. Amigos, espero que tenham gostado. Gostaram? Eu, Silvio também. Até à próxima. Se você não tem graça nenhuma. Até à próxima. Ui. Ui. Haha. Tchau. 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 Tchau.